Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na família de Tiranossauro Rex. Aqui está o nosso ovinho, um acabou de chocar que é esse aqui, que é o nosso filhote de Tiranossauro. Olha o tamanho desse filhote, ele já está grandão. Ali eu vou tentar angular para vocês, espera aí. Aqui ó, olha ali ó, ele está gigante, é gigante. Vamos lá, já vamos caçar aqui, claro né, tem que alimentar ele. Pronto, vem, me siga, mas antes não podemos esquecer de pegar o ovinho ali, ota, tem um bichinho aqui, sai. Sai, vai para lá, o que é isso? Vai para lá. Vou dar um grito para ele, vai ver. Eita, nossa, eita, chegou um monte agora. Nossa, ah não, tem que proteger o ovinho, proteger o ovinho. A fêmea está lutando aí, vou dar mais um grito. Ah, eu não tenho, já era. Mas ela está se dando bem, aí ó, conseguiu defender. Perfeito, defendemos o Ninho. Olha o Parasauro passando aqui ó, vai para lá, para. Defendemos o Ninho aqui já, perfeito. Vou pegar aqui o ovinho, espera aí, vou pegar. Aí ó, peguei, perfeito. Eita, já está tendo os ataques aqui. Ali eu estou vendo o Velociraptor, claro que eu não vou ir para cima dele porque a gente está com o filhote. Temos que protegê-lo, não dá para ir para cima de qualquer um. A gente já sofreu um ataque que eu acho que era de Velociraptor. Quase que eles pegaram os ovos ali e saíram correndo. Ou ovo, né, porque só tinha um, o outro já chocou. Inclusive é aquele ali, o nosso filho. Vem filhinho, a fêmea aqui está me seguindo, perfeito. Vem. Aí ó, ele é meio lerdinho, mas não tem problema. Ih rapaz, ele está com... Ah não, ele está vindo para cima. Vou dar o grito. Aí ó, veio o grito, assustei. Caraca, velho. Ah não, vou ter que eliminar eles. Filhote, fica aí, deixa que eu vou lá... Ah não, eles estão se afastando. Ah, tranquilo. Eu achei que eles iam vir para cima, mas pelo visto não. Ih, olha aqui. Olha o que eu achei no meio da... Ó, tem um ovinho aqui escondido. Esse aqui não é nosso. E claro que eu não vou furtar ele, né. Vou passar aqui. Espero que eu não tenha pisado em cima. Não, não pisou em cima. Pronto, estou passando. Ih, eu acho que é daquele tiranossauro lá. Certamente que sim. Vamos deixar, né. É dele? Nós vamos nos meter na família dos outros. Vamos só sair aqui, pelo cantinho mesmo. Vem, filho. Ele está vindo ali. Está meio cambaleando, mas está vindo. Ih, está ali na frente. Já estou vendo o espinossauro, estou vendo o carno. Está tenso a coisa. Vou ter que ir para o outro lado. Deixa eu ver para onde. Ih, lá em cima tem mais alguns. Estão cercados por carnívoros. Para onde eu vou, velho? Ali em cima tem Velociraptor. Tá, eu vou por aqui. Melhor. Só tem aquele carno ali. Eu acho que aquele carno eu consigo... É, com certeza aquele carno eu pelo menos eu consigo eliminar. Vamos reto. Cadê o T-Rex? Ah, o T-Rex está lá embaixo, lá. Tá, vamos meio que ir por aqui. Só vou derrubar essa árvore que ela vai me atrapalhar. Com licença aí, árvore. Obrigado. Vamos acelerar, o filhote está vindo. Tá, perfeito. Eita, nossa, olha o Carnotauro aqui. Olha o Carnotauro. Sai para lá, Carnotauro. Sai para lá. Ataca, ataca, ataca. Aí, ó. Eliminamos facilmente. E ali tem mais... Caraca, a ilha dos T-Rex. Tem a gente. Tem mais aquele ali. Tem o outro lá atrás. Eu acho que eles podem ser o casal, né? Mas eles estão tão longe do ovo. Não acredito que sejam até donos. Pode ser que não sejam. Fazer aquele ovinho lá sozinho, coitado. Bom, eles podem estar averiguando, né? Ao redor, eliminando os carnívoros. Assim vai deixar o ninho protegido. Pode ser que seja. Só deixa eu pegar esse para aqui. Vamos lá. Aí, peguei. Pode se alimentar aí, Fêmea. Aí, ó. Tá comendo. Porque é ela que é responsável por cuidar do filhote. Eu só sou aqui a proteção. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí pode tentar pegar aquele... Aquele Saurópode ali, ó. Vai dar bastante carne. Podemos sentar. Será que a gente vai? Não sei. Nossa, o filhote tá lá atrás. Eita! O T-X indo atrás dele ali. Vai pra lá, vai pra lá. Caraca, quase que a gente deixou o filhote pra trás. Por um descuido ainda. Isso, vai pra lá. Tá vindo pra cima, será? Não, ela só tá andando pra lá e pra cá. Beleza. Vamos lá, vamos sair daqui. E foi. Será que a gente consegue eliminar, então, aquele Saurópode ali? Vamos sentar. Assim vai ter bastante comida. E a gente até evita caçar outros dinossauros pra se alimentar. Se eu só passar aqui... Obrigado. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Já que pode ser bem difícil essa luta... Eu vou deixar o filhote parado aí atrás. Vou pedir pra ele ficar. Fica aí, filhote. Agora vai ter que deixar pros adultos. Isso, deixa pros adultos. Eita, tá indo aonde? Ah, tava indo aonde? Mas ó, vai ficar aí, guri. Fica aí. Vamos pra cima. A fêmea tá vindo? Tá, a fêmea tá vindo. Ele vai ficar de boa ali, eu espero. Vamos dar um grito aqui, claro, do desespero. Grito dado. Bora atacar. Bora lá, bora lá. Vou morder, vou morder. Espero que a gente consiga. Eu acho que vai dar sim, ó. Ele já tá sofrendo bastante dano. Aí, eu vou dar mais um grito. Será que dá? Aí. E pronto. Eliminado completamente. Agora aqui a gente só tem que atacar, claro, os carnívoros. Pra proteger o nosso filhote. Que aliás, tá lá paradaço. Tá paralisado, né? Provavelmente ficou traumatizado agora com essa batalha. Vamos chegar próximo dele. Pode vir, filho. Tá tranquilo agora. O pai aqui conseguiu eliminar ali o Sauropode. Vai ter bastante alimento. Vem, nos acompanha. Isso, pode vir. Vem. Vem. Aí, ó. Tá vindo. Beleza. Vamos lá. Agora a gente não precisa se preocupar com os herbívoros. Porque a gente já tem bastante comida. E agora a gente só se preocupa com os carnívoros. Que são aqueles, né? Que a gente tem que conseguir proteger o nosso filhote. É aqueles que vão tentar nos atacar. Ali na frente eu tô vendo uma manada de trike. Eu posso passar direto por eles. Provavelmente não vai ser um grande problema. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Pera aí. Será que o filhote consegue subir? É meio altinho pra ele. Deixa eu ver. Com licença aí, Fê. Ele tá conseguindo. Beleza. Tranquilo. Vamos pra cá. Ih. Tem um acro ali. Aquele acro a gente vai ter que... Eu não sei o que eliminá-lo. Tá chovendo agora, é. Vamos lutar na chuva. Aí que é melhor. Ele tá atacando... Caraca, caiu um raio aqui, maluco. Ele tá atacando a manada ali. Ele vai tomar uma surra. Olha ele. Caraca, tomou uma surra dos trike, velho. Tem até um filhote de trike aqui. Nossa, tá tendo muita tempestade. Vamos sair. Pô, não fiz nada aí. O quê? Ô, ele veio me atacar do nada. A fêmea tá nos defendendo. Vou deixar pra fêmea. Vai, fêmea. Mostra quem, mano. Aí, ó. Ah, não. Não. Nossa. Vai pra lá. Deixa que eu cuido do alfa. O alfa é meu. O alfa é meu. Sai pra lá. Caraca. Nossa. Sai daqui, filhote. Nossa, voou longe. Vou dar um grito. Aí, eu dei um grito. Provavelmente a gente viu... Nossa, eu tô tonto agora. Eu tô tonto. Socorro. Não, ele tá me empurrando pra água. Ele tá me empurrando pra água. Nossa, que isso. O cara tá me empurrando pra água. Ah, não. Agora é revanche. Agora é revanche. Não consigo manobrar aqui, sério. Tô manobrando, com licença. Por isso que tá acontecendo a batalha ali. Sai da frente. Toma. Nossa. O que que tá acontecendo? Não, fêmea. Vem pra cá. Tá louca? Tô tentando na água. Capaz de ter megalodon aí. Nossa, a batalha foi frenética. Do nada eles começaram a atacar a gente. É por causa do filhote, né? Que do nada o filhote... Sei lá. Deu a loucura nele e ele veio pra cima. Não. Não. Aquele lá é o Ultimassaurus, galera. Ele apareceu do nada aqui. Vamos sair de fininho. Sai de fininho. O Ultimassaurus, pra quem não conhece, é o dinossauro muito mais forte que a Indominus. Muito mais forte. A gente não tem chance nenhuma contra ele. Vamos só sair. Só sair, galera. Ainda mais que a gente tá com o filhote. Então, eu prezo pela proteção dele e segurança do que ir pra cima e tentar enfrentar uma derrota. Caraca, vocês viram o raio que caiu lá na frente? Aqui tá caindo muito raio. Vamos se esconder. O pessoal derrubar essa árvore aqui. Beleza? Vamos se esconder agora embaixo dessas pedras. Tentar se proteger pelo menos um pouquinho. O filhote tá vindo? Filhote. Lá tá ele, ó. Lá atrás. Eu não tava conseguindo subir. Mas beleza. Caraca, tá chovendo muito. Vamos nos proteger disso aqui. Vamos lá. Com licença aí, para. Com licencinha. Valeu, brigadão. Com licença aí, Dodô. Aí. Eu só ataquei eles porque estavam na minha frente. Eu tinha dito que não ia atacar mais nenhum. Mas não vou mesmo. Ó, lá tá vendo. O filhote tá perdido, véi. Vou ter que voltar e buscar ele. Aqui, guri. Venha. Aí, ó. Ele tá vindo. Perfeito. Isso. Pode vir. Vem. Tranquilo. A gente tá aqui. Aí, vamos ficar embaixo dessa pedra aqui, ó. Pra gente se proteger. Nossa, tá trovejando muito. Sério. Eita, ouve mais raio. Caraca. Vamos debaixo dessas árvores aqui. Aí, com licença. Com licença. Perfeito. Vamos ficar aqui agora, né. Descansar. Dormir. Pra passar aí a noite. O filhote tá vindo. O filhote tá ali, ó. Tá vindo aqui com a gente. Perfeito. Estamos embaixo de uma pedra aqui. Total proteção. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí, principalmente, de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também, entrar no Discord. O meu Discord particular. Pra falar comigo. E também, ficar por dentro de todas as novidades do canal. Inclusive, também, sobre o meu livro. Inclusive, também, sobre a minha animação, que eu já fiz há muito tempo atrás. Tô pensando até em voltar com ela, de repente, aí mais pra frente. E muitas outras novidades pra vocês, além de React e vlogs também. Novidades e novidades. Valeu, então. E fui! Tchau, 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 tchau.